Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos em uma segunda-feira, aqui na minha cidade, um dia lindo de sol. E hoje é 10, né, gente? De abril de 2023. Estamos aí começando mais uma semana e eu espero que todos vocês estejam bem. E vamos embora começar o nosso trabalho? Vamos lá, gente. Hoje, antes de começar, de fato, a resenha, eu gostaria aqui de relatar e dar a minha opinião a vocês sobre uma injustiça que foi cometida, mas que esta pessoa que cometeu a injustiça teve a hombridade e a humildade de reconhecer e mudar a decisão tomada erradamente, tá? Erroneamente, né? Que é o baixo correto. Eu acho que todo mundo é passivo de erros, todo mundo pode errar, isso é muito normal, mas o que eu acho muito bonito e admiro muito nas pessoas é quando ela erra e ela recorrece seu erro e tem a humildade, muitas vezes, de pedir desculpa, de pedir muitas vezes até perdão, dependendo do caso, e pelo menos tentar ou consertar a injustiça cometida, né? E foi o que aconteceu com a Fran Adorno. Ela tinha dado, eu falei aqui pra vocês há alguns dias atrás, ela tinha dado um strike no nosso colega aqui da plataforma, o Ricardo de Oliveira, injustamente, né? Eu nunca achei que ela estava correta em dar esse strike, até porque o Ricardo de Oliveira nada fez de errado, apenas ele reagiu ao vídeo dela, se solidarizando com ela e elogiando ela. Então, eu nunca entendi aquela atitude, mas segundo algumas pessoas falaram, ela não sabia, foi a assessoria dela que quando o Edmilson faleceu, ela não estava com cabeça para tomar conta de nada, administrar nada, então essa assessoria foi quem tomou a frente do canal da Fran e cometeu essa injustiça aí com o Ricardo de Oliveira. Mas, a minha opinião é, ninguém dá strike, nenhuma assessoria sem o consentimento do dono ou dona do canal, é a minha opinião. O que eu acho que aconteceu foi que ela refletiu, ela viu que cometeu um erro, acredito eu que nem ela tinha assistido ao vídeo do Ricardo, não é? Alguém, ou várias pessoas, não sei, deve ter chegado para ela e ter dito que mais uma vez tinham feito vídeo em cima da dor dela. Vocês sabem que as pessoas não estão, quando vão fazer fofocas, quando vão fazer alguma coisa para prejudicar alguém, não é? Por isso que eu digo que eu não aceito que chamem o meu canal de fofoca, porque fofoca é isso aí, fofoca é quando a pessoa levanta a falsa outro, é quando a pessoa fala o que não é verdade, ou então quando você vai falar alguma coisa de alguém, você aumenta muito o que de fato aconteceu. Então, isso chama-se fofoca. E foi o que talvez tenham feito com a Fran, a respeito do Ricardo de Oliveira, e ela, sem nem assistir o vídeo, autorizou aí este strike. Mas, graças a Deus, ela refletiu, até na minha resenha, eu pedi até isso, falei para ela que esperava que ela refletisse sobre a atitude, mais uma atitude, porque não é a primeira vez, não é que ela faz isso. Pelo menos desta vez, ela se retratou, né? Ela voltou com o vídeo que o Ricardo de Oliveira tinha feito, e, graças a Deus, o Ricardo está aí com o vídeo dele, que ele fez um belíssimo trabalho. Não tenho o que falar desse vídeo do Ricardo, achei muito bom. Achei até que ele elogiou ela até demais, tá? Porque até falei, né, na minha resenha, que o Ricardo estava indo por um caminho que eu não estava achando bom, que é justamente esse caminho de estar indo atrás desses canais grandes, que também não é a primeira vez que ele se prejudica por causa de canal grande, vocês sabem muito bem que o Ricardo de Oliveira já levou, né, um outro strike aí de uma grande outra aí, um grande canal, né, todo mundo já sabe, e este seria o seu segundo strike. E este e tanto o outro como este, ele levou sem merecer, tá, gente, na minha opinião. Ele simplesmente sempre estava ali, correndo atrás desses canais grandes. O primeiro, ele até chegou a visitar esta pessoa na casa dela, mas não foi bem recebido. E este segundo aí, só muito elogios, elogios até demais, se compadecendo, né, da dor dela, se solidarizando com ela e recebeu um strike. Então, foi muito revoltante, muita injustiça que eu achei. E até falei para o Ricardo que ele deveria mudar a forma dele trabalhar, porque esses canais grandes estão nem aí para a gente. Porque para eles, né, para nós, o Ricardo é grande, né, ele tem mais de 20 mil inscritos. Mas para ela e para tantos outros canais aí grandes, o Ricardo é canal pequeno. Então, eles não estão nem aí para os canais pequenos, não querem ajudar, não fazem a mínima questão de ajudar nenhum tipo de canal pequeno, mesmo que não seja de resenha, tá bom, gente? É a minha opinião. Então, graças a Deus, a Fran refletiu e corrigiu a injustiça que ela tinha feito com o Ricardo de Oliveira. Graças a Deus, né? É muito bom. Eu fico muito feliz pelo Ricardo e fico feliz, mais ainda, pela Fran, por ela ter reconhecido o erro dela, gente. Por quê? Porque não é ninguém aqui 100% correto, né? Ninguém aqui, como é que eu posso falar, a pessoa vai dizer, ah, eu não erro. Não, todo mundo erra. Nós somos seres humanos, somos falhos, estamos passivos de erro. Mas não custa nada quando a gente erra, a gente vir e pedir desculpa, perdão, se retratar, não é? E muitas vezes consertar aí o erro, a injustiça cometida e foi o que a Fran fez. Então, a Fran está de parabéns pela atitude, né, de reconhecer o erro e reparar a injustiça. E o Ricardo de Oliveira também está de parabéns por ter tido o seu trabalho reconhecido de maneira justa, tá bom? Então, é isso, gente, que eu queria falar aqui pra vocês. Eu fico muito feliz quando acontece assim uma coisa boa. Muita gente pensa que resenha é só a gente vir aqui criticar. Não, gostaria muito. E todas as vezes poder vir aqui e fazer minha resenha elogiando as pessoas. Mas, infelizmente, nem sempre isso é possível, mas eu fiquei feliz em saber desta notícia. Então, estou aqui compartilhando com os meus seguidores que a injustiça, não é? Que a Fran cometeu com o Ricardo de Oliveira foi reparada, graças a Deus, tá bom? Então, os dois estão de parabéns. E vamos na nossa resenha em si. Bem, gente, eu tirei o dia hoje pra falar um pouquinho da Di, né? Que é uma das irmãs da Oxi, da Oxi menina. A Di, gente, eu não sei o que é que ela pensa da vida, não sei mesmo, gente. Ela tem dois filhos pequenos, não é? Ela começou ali, tá ganhando bem, né? Você sabe que o canal dela cresceu todos os meses. Ela recebe um bom dinheiro aqui no YouTube. Tá sustentando a família com o dinheiro do YouTube, não é? Porque o marido viaja pra colheita de cebola e ninguém vê um tostão desse dinheiro que o marido passou quase um ano, né, o Niel, nesta bendita colheita da cebola e chegou e ninguém viu nada. Cadê o dinheiro? Cadê a ajuda pra ela terminar ali de fazer aqueles alpentes que ela começou e não terminou? Então, é isso aí que a gente não entende. Que trabalho é esse que o dinheiro não aparece? Pelo menos a gente não vê, não é? Que era pra ele ter voltado com o bolso cheio, né, gente? Que a pessoa passar quase um ano fora trabalhando e quando chega ninguém vê melhoria de nada. Só o dinheiro da DIN do canal é que entra na despesa da família e nenhum melhoramento na casa também, né? Porque ela disse que parou a construção ali do alpendre porque não tinha... o dinheiro não tava suficiente, né? E ela ia dar uma pausa pra poder depois, quando tivesse o dinheiro, ela recomeçar. Mas terminou que não recomeçou. E pelo andar da carruagem, parece que não vai recomeçar nem tão cedo. Por que a dona Ana só tá falando isso? Gente, eu tô falando isso porque quando você tem prioridades na sua vida, tudo vai em frente. Tudo vai... começa a fluir certinho. Mas quando você é desorganizada, que é o que eu acho que a DIN é, não tem organização em nada na vida dela, as coisas começam a dar pra trás. O que é que a DIN começou, fez ali, começou o alpendre e não terminou? Porque ela prefere viajar, como viajou com a irmã, tudo isso é gasto. Prefere comprar coisas desnecessárias que pode esperar. Ela não prioriza as coisas. E agora ela vai fazer o aniversário do filho, né? O José, onde ela não vai fazer nem na casa dela, nem na casa da Aninha, nem na casa da mãe, ela vai fazer em um espaço alugado para eventos. Quer dizer, tudo isso, gente, chama-se despesas. Se ela fizesse, não estou falando que ela não deva fazer o aniversário do filho dela. Ela deve sim comemorar o aniversário do filho dela, com todo o amor e todo o carinho, gente. Mas a gente, quando tem a nossa prioridade, poxa, eu quero terminar o meu alpendre, então eu vou fazer o aniversário do meu filho um pouco mais simples esse ano, não é fazer na casa dela mesma, como ela já fez em outras ocasiões, e vou juntar o meu dinheiro para que eu possa terminar a minha obra. Mas não. Ela gasta, gasta, gasta com coisas que pode esperar. Ela não dá prioridade às coisas necessárias da casa dela. E aquele alpendre vai ficando ali. Eu acredito que esperando que alguns inscritos se ofereçam para terminar aquela obra, para doar, para passar pixi como passado para a reforma da casa dela. Porque aquela reforma da casa dela ali foi tudo doação dos inscritos. Vocês sabem disso. Então, acho que ela está esperando que aconteça a mesma coisa. Isso é inadmissível, não é, gente? Porque quando a pessoa precisa, tudo bem. Mas, nossa, você está ganhando bem, criatura. Você todo mês tira um excelente salário aqui na plataforma. Gente, quando eu falo no excelente salário, é porque é um excelente salário, sim. As visualizações dela são muito boas. Caiu um pouco, caiu. Mas ainda continuam boas. E ela dá para tirar um dinheiro bom. E dá, sim, para ela ter terminado aquilo ali. Porque ela não paga aluguel. Não sei nem se eles pagam energia ou água, não sei. Mas o dinheiro vai só para quê? Para xilitos? Para supérfluos? Para coisas sem importância? Para coisas que pode esperar? Nem para a saúde ela liga, né, gente? Porque ela tem o problema que tem e ela não está nem aí para se cuidar. Não sei nem se ela está cuidando daquele problema que ela tem. Que vocês viram aí já muitas vezes ela indo para emergência com problemas. E o problema dela é sério. Ela não está nem aí. O negócio dela é comer o que não deve comer. E está tudo certo. E a vida que segue, ela é muito feliz da vida, mas não pensa no futuro, né, gente? Tem duas crianças para tomar conta. Ela tem que olhar muito para a saúde dela. Se cuidar para que ela possa ter saúde e continuar criando os filhos dela. E também se organizar. Tem prioridades na vida para terminar quando começa uma obra. Terminar, gente. Já dava para ter terminado aquela obra. Mas ela prefere fazer aniversários. Ela prefere mostrar, não sei a quem, que ela pode. Que ela é poderosa. Que ela está podendo. E a obra fica ali aquela coisa horrorosa. Aqueles alpendos ali sem terminar. Então, é o que eu acho. É a minha opinião sobre a Di. Mãe de dois. E muitas vezes mãe de três também. Vocês sabem de quem eu estou me referindo, né? Porque ela tem dois filhos. Mas tem um marido também. Que é um encostado na vida dela. Que vai trabalhar. Passa praticamente um ano fora. E chega sem um tostão. Se é que ele foi. Que a gente também não sabe. Porque ali vocês sabem que nem tudo a gente pode crer. A gente pode acreditar. Pessoas normais. Escritos normais. Quem acredita em tudo que a Di e as irmãs falam, chama-se os idólatras, né? As pessoas que veneram muito ele. Elas. Acreditam em tudo. Então, é isso, gente. Que eu tenho pra vocês hoje. Não é a disparidade que é a vida da Di. Em vez dela dar prioridades à obra. Não. Ela resolveu fazer. Foi festa. E vamos aguardar aí os próximos capítulos, né? Desta grande festa que ela está planejando para o filho. E sabe-se Deus. Lá um dia que ela vai conseguir terminar aquele alpendre ali. Mas se alguém se dispuser a algum idólatra dela, né? Que tem muitos. Se dispuser a passar pix, com certeza ela vai terminar. Então, aí fica aí a critério de vocês. Querem ajudar de terminar de fazer o alpendre dela, mandem pix. Porque se for depender dela dar prioridade àquela obra. E depender dela economizar o dinheiro que ela ganha muito bem aqui no YouTube. Sabe quantas vezes ela vai terminar aquela ali? É nunca. A não ser que ela mude de atitude. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deu like. Quem não gostou, pode dar o seu dislike. Mas eu prefiro o like, tá? Compartilhe. E assisto no mínimo de seis minutos para me ajudar na geração de renda. E até o próximo vídeo. Beijos.